Quem fez este barulhinho? Foi você? Não? Ah, foram os bichinhos. Eles passaram por aqui. Quanto bicho, hein? Au, 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 quem fez este barulhinho? Foi você? Não, não, não. Então quem foi? Foi o cachorrinho. Miau, 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 quem fez este barulhinho? Foi você? Não, não, não. Então quem foi? Foi o gatinho. Mé, 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 quem fez este barulhinho? Mé, 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 quem fez este barulhinho? Foi você? Não, não, não. Então quem foi? Foi o carneirinho. Cocorococó, quem fez esse barulhinho? Cocorococó, quem fez esse barulhinho? Foi você? Não, não, não Então quem foi? Foi a galinha Cocorococó, quem fez esse barulhinho? Cocorococó, quem fez esse barulhinho? Foi você? Não, não, não Então quem foi? Foi o patinho Pessoal, olha, eu quero cantar uma música para vocês mais maravilhosa É a música da banda, mas é a banda mesmo, aquela que ficava lá na pracinha Tinha a tuba, tinha os outros instrumentos, o trombone, o trompete Nossa, era uma festa Todo domingo o pessoal ia passear no jardim e ficava escutando a bandinha tocar Mas vocês não sabem o que aconteceu Ó, o gato caiu dentro da tuba do Serafim E ele foi tocar a tuba e ela estava entupida Gente, presta atenção nessa música Todo domingo havia banda no coreto do jardim E bem de longe a gente ouvia a tuba do Serafim Porém um dia entra um gato na tuba do Serafim E o resultado dessa melódia é que a tuba tocou assim Tum, 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 miau Tum, 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 miau Tum, 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 miau Tum, 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 tum Todo domingo havia banda no coreto do jardim E bem de longe a gente ouvia a tuba do Serafim Porém um dia entra um gato na tuba do Serafim E o resultado dessa melódia é que a tuba tocou assim Tum, 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 miau Deus fez os peixinhos para o rio e o mar Deus fez os peixinhos e os pôs a nadar Quando brincam na água até o fundo vão Brincam sem cuidado, veja só como eles são Um é pequenino, o outro é grandalhão Um é magricelo, o outro é gorduchão Quando brincam na água até o fundo vão Brincam sem cuidado, veja só como eles são Comem minhoquinhas, farelos de pão Fogem ligeirinhos do seu tubarão Quando brincam na água até o fundo vão Brincam sem cuidado, veja só como eles são Sabia que com esta música você pode fazer um lindo desenho? Experimente! Vá cantando e desenhando Eu tenho uma cabeça que tem cabelo em cima Com olhos que abrem e fecham com boca e nariz Ouvidos e um pescoço que vira pra lá e pra cá E um tronco bonitinho que sabe rebolar Dois braços e as mãozinhas que pegam o que quero E duas pernas fortes, dois pés e sem chutar Meu corpo é tão bonito, cabeça, tronco e membros Com ele posso tudo correr, pular, sentar Pessoal, estamos aqui no momento da criança E hoje a gente tem uma música muito especial pra você É uma música pra você cantar lá na sua escola quando chover E quando chover você me esquece de cantar essa música Fala pra sua professora Cai chuvinha neste chão Cai chuvinha vai molhando a plantação Cai chuvinha neste chão Cai chuvinha vai molhando a plantação Uma gotinha, duas gotinhas, três gotinhas Cai chuvinha na plantinha Cai chuvinha na plantinha Oi crianças, que bom estarmos juntos mais uma vez Aqui no momento da criança Olha, hoje eu quero cantar uma música pra vocês Que é a do peixinho É uma música tão conhecida Sabe, eu acho que a sua vovó sabe cantar Sua mamãe Será que você sabe também? É a musiquinha do peixe vivo Vamos lá? Como pode um peixe vivo Viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo Viver fora d'água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a sua, sem a sua Sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua Sem a sua companhia Os pastores lá da aldeia Já me fazem zombaria Os pastores lá da aldeia Já me fazem zombaria Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua Óbvio Que é a sua companhia Jaira Que é a sua? Que é a sua? Não Saia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto